Vamos lá, galera. Agora a gente vai falar em valor numérico de uma função. Ele vai te dar uma função, com uma lei de informação já pré-definida, e vai te dar o valor do x, o valor da variável na questão. Ele vai querer saber o valor dela. Então, aqui, pegamos um exemplo um pouco básico, e vamos aumentando, chegamos um exemplo um pouco mais estranho, mais complexo. Olha só. Determine o valor da função abaixo, onde x é igual a 2. Então, cara, aonde for x, eu vou colocar o quê? 2. Então, eu quero calcular minha f de 2. Então, x vai ser igual a 2. Vou substituir. 2³ menos 2 vezes 2 elevado ao quadrado, mais 3 vezes 2, menos 1. Então, eu tenho, ó, quanto é 2 elevado ao cubo? 8, né? 8. f de 2 igual a 8, menos 2 ao quadrado, 4. Ficou aqui devagar, então. 2 vezes 4, mais 3 vezes 2, 6, menos 1. Então, eu tenho f de 2, que vai ser igual a 8. 2 vezes 4, 8. 6 menos 1, 5. São simétricos, eu posso cancelar aqui, já que estão somando. Então, f de 2 deu 5. Sem pedir, cara, né? Esse método mais clássico, então, basta substituir e ir para o abraço, tá? Se for, pensando, eu só vou substituir direto aqui o valor que eu quero, quando aqui for simplesmente o x. No nosso terceiro exemplo, a gente vai ver que a minha função f, aqui dentro não é só x, é x mais alguém, x menos alguém, uma fração, enfim, tá? Vamos ver. Vamos aqui para o nosso segundo exemplo, uma questão que já caiu na EA. Ele fala o seguinte, seja a função, olha o que ele está falando para a gente, a minha função f de x vai ser igual a menos 1 quando o x for 2 ou o x for o quê? 3. Então, se o x vale 2, minha função vale menos 1. Se meu x vale 3, minha função vale menos 1. Tá? Se isso fosse classificando em função, ela seria uma função o quê mesmo? Sobrejetora, não é isso? Daqui a pouco a gente vai ver, né? Sobrejetora. Daqui a pouco a gente vai ver isso aí. Então, dada a função f de x igual a 1 sobre x menos 2 mais 1 sobre x menos 3, ele vai querer saber o valor. Eu só vou usar essa função quando o meu x for diferente de 2 e de 3. Tá? Então, beleza. Vamos lá. O que ele está pedindo? Olha só. Ele está pedindo f de 1. f de 1 é diferente de 2 e diferente de 3? Sim. Então, para eu achar minha f de 1, eu vou usar esta função. 1 sobre 1 menos 2. Vou colocar uma outra cor aqui para o meu 1 no vulgar de x. Tá? Mais 1 sobre 1 menos 3. 3. Beleza? Então, está ficando minha f de 1 igual a 1 menos 2, menos 1. Então, está ficando 1 dividido por menos 1. Mais, por enquanto ele está mais. 1. Então, vai ficar assim. 1 sobre 1 menos 3 menos 2. Eu vou deixar assim, parênteses. cada sinal que tem mais e aqui menos. Então, eu tenho minha f de 1. Minha f de 1 está ficando igual a 1 dividido por menos 1 dá menos 1. Mais vezes menos vai dar menos, menos 1. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou mostrar essa a nossa função assim. Vamos lá. 2 vezes menos 1. Menos 2. Menos 1 sobre 2. Lembra? A gente repete esses 2 e multiplica aqui. Tá? A gente vai fazendo isso bastante nas nossas aulas. Então, não é novidade aí para a gente. Então, minha f de 1 está ficando igual a quanto? Minha f de 1 está dando menos 3 sobre 2. Menos 3 sobre 2. Acabou? Agora, o que ele está pedindo? O que ele quer? Ele quer saber f de 1 dividido pela f de 3. Quanto vale f de 1? Acabei de encontrar menos 3 meios. E minha f de 3 aqui, quando x for 3, vale o quanto? Menos 1. O que vale menos 1? Menos dividido por menos vai dar mais. 3 sobre 2 dividido por 1. 3 sobre 2. Então, aí a resposta aí está abalhando o resultado. Beleza? Tranquilo? Dá uma olhada, vê como foi feito ali. Vamos fazer mais dois exemplos e falar qualidades de uma função. Função injetora, sobrejetora e de injetora. Vamos lá, galera. Vamos resolver mais dois exemplos agora. Uma questão da EAR, uma questão da EFON, tá? E, na sequência, a gente fala em qualificação de uma função que seria injetora, sobrejetora e bijetora. Tá? Vamos lá. Seja F uma função definida no conjunto dos naturais, tal que F de x mais 1 igual a 2 vezes F de x mais 3. Se F de 0 é igual a 0, então F de 2 é igual a? Então, ele quer saber a F de 2 aí. Então, o que acontece? O que nós vimos nos exemplos anteriores? Bastava substituir no lugar do x por 2. Se eu fizer isso agora, não vai dar certo. Olha só o que acontece. Se eu substituir, ia ficar com 2 mais 1 igual 2 vezes F de 2 mais 3. Então, eu teria F de 3. Cara, eu quero F de 2, eu não quero F de 3. Então, como eu faço agora, Sam? Então, como eu faço isso aí agora? Como eu faço? Eu faço o seguinte, olha. Você pode até pensar em fazer de cabeça e tudo mais, mas você pode fazer o seguinte, olha. Aqui você tem. Esse valor aqui, x mais 1, ele tem que ser quanto? 2. Então, para esse aqui virar 2, o x tem que ser quanto? 1. Quando não der para você fazer de cabeça ou você não conseguir, o que você faz? O valor que está aqui tem que virar 2. Então, você iguala. Você iguala aqui, x mais 1 igual a 2. E resolve. x igual a 2 menos 1 x igual a 1. Tá? x igual a 1. Então, vamos continuar. Aí, vamos supor. Aí, tem um mundo que fala assim, caraca, ele me deu o F de 0 igual a 0. Não vai servir para nada. Se ele deu, provavelmente deve servir. Então, vamos continuar. tranquilão. F agora. Onde tem x, eu vou colocar o quê? 1. Vai ficar 1 mais 1 igual a 2 vezes f de x. O x agora é 1 mais 3. Beleza? Então, quanto é 1 mais 1? 2. Então, tem o meu F de 2, o que eu quero. F de 2, e você começa a ficar feliz. Já estou achando o que eu quero. O meu F de 2. só que você tem um impasse. Você sabe quem é F de 1? Pô, Sandro, eu não sei. Então, você tem 2 vezes F de 1. Cara, eu não sei quanto vale F de 1. Então, vamos usar esse 0 nessa função para ver se a gente acha esse tal de F de 1 ou se vai ajudar de alguma forma. Vamos lá. Vamos aqui. Eu tenho F de 0 mais 1. Estou substituindo aqui. Onde é x, eu estou colocando o que? 0. 2 vezes F de 0 mais 3. Beleza? 0 mais 1 dá 1. Então, minha F de 1. Vou achar ela. Eu preciso dela. Dela. 2 vezes. Quanto vale a F de 0? Vale 0. Mais 3. 2 vezes 0, 0. 0 mais 3, 3. Então, minha F de 1 vale 3. F de 1 igual a 3. Vou substituir. aqui vale 3. Mais o próprio 3 da própria equação. Tá? Então, minha F de 2 está ficando 2 vezes. 2 vezes 3, 6. Mais 3. Então, minha F de 2 igual a 9. Cabalito letra A. Beleza? Cabalito letra A. Então, esse tipo de questão já que eu vou apropriar. E várias provas já que eu vou apropriar. A ESA também. Tá? Então, vamos para a 4. Questão 4 é F1 do ano passado. Tá? Então, o que acontece com a questão 4 do ano passado da EF1? Quem fez as minhas listas de exercício aí, mesmo sendo para a EAM, para a ESA, e A, encontrava questões desse modelo. Tá? Encontrava questões nesse modelo aí, nos meus simulados também, tinha questões neste padrão. Então, você já viu algo. Eu saberia como proceder na hora da prova, porque, às vezes, quando a gente dá isso, mesmo com essa ideia, você fica um pouco... Cara, o que eu faço? Como eu vou fazer isso? Ficaria um pouco perdido. Mas, vamos aqui, vamos tentar resolver essa questão da EF1. Então, olha só. Seja F uma função de N em N, ou seja, dos naturais, non naturais, um trabalho só com o número natural, uma função tal que F do produto de M por N é igual a N vezes a F de M mais M vezes F de N. para todos os naturais, M e N. Então, M e N sempre serão números naturais. Se F de 20 é igual a 3, F de 14, ou F de 14, é igual a 1,25, e F de 35 igual a 4, então o valor de F de 8 é... Vamos lá. Tem que receber F de 8. Então, cara, eu vou tentar escrever todas essas funções, todas elas que ele me deu, nesse padrão aqui, nessa lei de formação. Vamos lá? Vamos para a nossa primeira aqui, olha. Eu tenho F de 20 é igual a 3. Eu tenho F. quem é 20. Como eu posso escrever o 20? Eu posso escrever o 20. 1 vezes 20 não ia ajudar muito. 1 vezes 20 não ia ajudar muito. Porque eu ia continuar com a minha F de 20 ali, se você observar. Eu tinha 2 vezes 10 e 4 vezes 5. Eu observei que o 4 vezes 5 é melhor porque, o que é 35? 5 vezes 7, então eu tenho 5 aparecendo também. Então vamos lá? Vamos aqui, olha. F de 4 vezes 5, a continuação é 20. É igual a 3. Beleza? Agora eu tenho um produto aqui. Tá? Tenho um produto. Então eu vou escrever, olha. F. Vai ficar assim, então vamos já escrever direitão. Já consegui escrever com a forma de um produto, eu tenho, olha. O 5 faz o papel do N e o 4, N. 5 vezes F4 mais 4 vezes F5. E isso igual a 3. Belezinha? Tranquilo? Vamos aqui, olha. Vamos escrever aqui mais um pouquinho. F de 14 igual a 1,25. Tá? Igual a 1,25. 14. Como eu posso escrever esse 14? 1 vezes 14 não ia ser muito bom para a gente. 2 vezes 7. Parece ser bom. 2 vezes 7. Então eu vou escrever aqui, olha. 2 vezes 7 que é igual a 1,25. Só que esse 1,25 eu podia escrever em forma de fração. Pode ser? Vamos dar uma apagada nele aqui, olha. 1,25 eu posso escrever 25 sobre 100. Simplificando assim embaixo. Por 25 eu vou ter 5 quartos. Confere? Então 5 quartos. Tá? Então vamos lá. M e N. Então eu tenho 7 vezes F de 2 mais 2 vezes F de 7. Tudo isso igual a 5 quartos. Olha só, cara. Eu estou com uma fração e sei lá, eu não gosto muito de trabalhar com a fração que pode ser um pouco mais trabalhoso para a gente aqui. Então para eliminar essa fração eu vou multiplicar a equação toda por esse valor aqui que é 4. Tá? Então eu vou ter 4 vezes 7 28 olha cá 28 F de 2 mais 4 vezes 2 8 8 vezes F de 7 4 vezes 5 20 20 dividido por 4 dá 5. Então está aí uma equação guardada deixa ela guardar. Tá? Tem essa outra aqui guardada também. Então aqui, ó. Vamos para a última relação nossa ali. F de 35 igual a 4. Mais o 35 foi o que eu te falei. Eu posso escrever 1 vezes 35 não seria muito bom. Continuaria com o meu F de 35 de acordo com a minha linha de informação. 7 vezes 6 5 ou 5 vezes 7, né? Então aqui, o F de 5 vezes 7 igual a 4. Mais eu posso escrever o quê? 7 vezes F de 5 mais 5 vezes F de 7 igual a 4. Beleza. Então tem um sistema. Se você observar no momento temos 3 equações e 4 variáveis. porque, ó. Eu tenho essa F de 4 que é diferente F de 5 diferente F de 2 F de 7. Tá? Então eu tenho 4 variáveis. Só que o que acontece? O meu 4 dá para escrever ainda por esta relação aí se eu escrever em função de 1. Então aqui vamos aqui por um rascunzinho aqui embaixo. Aqui por um rascunzinho aqui embaixo. Tem que F de... Deixa eu botar uma para baixo. Aqui. F de 4 vezes eu posso escrever o F de 4 sendo 2 vezes 2. Tá? E em um momento a questão falou assim que M era diferente de N. Não falou. São naturais. Então M pode ser igual a N. Sem nenhum problema. Tá? Então aqui eu tenho tubo N vezes F de N mais M vezes F de N. Só que o que eu posso somar? Imagina. 2X mais 2X. 4X. Então minha F de 4 ficou sendo 4 vezes F de 2. Deixa aqui guardado isso. Tá? Então aproveitando eu já vamos vamos fazer a nossa F de 8 aqui embaixo para ver como é que fica. F de 8. Eu posso escrever F de 8 sendo F de 2 vezes 4. Confere? Agora vamos aplicar a nossa relação no F de 8. Vai ficar 4 vezes F de 2 mais 2 vezes F de 4. Então minha F de 8 tá ficando Quem é esse cara aqui? Olha pra cá. Então eu tenho 4F de 2 mais 2 vezes Quem é F de 4? 4 vezes F de 2. Beleza? Então eu tenho aqui F de 8 tá ficando 8 Perdão, 8 não. 4 vezes F de 2 mais 2 vezes 4 8 8 vezes F de 2. Então o F de 8 ele é igual a 12 vezes F de 2. Então se eu achar F de 2 eu consigo determinar o que eu quero. Então eu vou em busca da F de 2. Então outra mudança que eu posso fazer aqui rapidamente é 5 vezes quem é F de 4? 4 vezes F de 2 mais 4 vezes F de 5 igual a 3. E aqui eu posso ficar com 20 F de 2 confere mais 4F de 5 igual a 3. Então tá aí a equação melhor pra gente aí. Então olha só. Então F de 2 minha F de 2 eu vou chamar ela de A. Eu vou chamar de X, Y, Z, sei lá. Minha F de 5 eu vou chamar de B. Minha F de 7 eu chamarei de C. E agora vamos começar a resolver essa questão. Então olha só. Qual que nós temos aqui? Eu tenho o seguinte. 20 vezes A 20 vezes A 20 A mais 4 vezes quem B? 4B tudo isso igual a 3. Também tem o seguinte que 28A mais 8B não 8B não 8C perdão 8C igual a 5. Confere? Belezinha? Tenho aqui também 7B 7B mais 5C igual a 4. Beleza? Tranquilo? Então olha só. Eu não quero achar F de 2. Então e F de 2 não é igual a A todas as equações que tiver A eu vou passar o A para o outro lado. Beleza? Você vai ver por quê. aqui eu vou ficar com 4B igual a 3 menos 20A vou passar esse 4 dividindo. Então eu vou ficar com B igual a 3 menos 20A sobre 4. Belezinha? Tranquilo? Vou fazer essa aqui na próxima equação. Eu vou isolar o C 8C igual a 5 menos 28A Tenho também o seguinte que C vai ser igual a 5 menos 28A sobre 8. Então deixa aqui. Deixa essa relação guardada aqui também. É que sim. Beleza? Agora eu vou substituir nesta equação o B e o C. Vou escrever ela só um pouquinho mais para baixo só um pouquinho mesmo. Estou quase dando 6 passos. Então aqui está 7B mais 5C igual a 4. Então vamos lá vamos substituir? Eu tenho aqui 7 vezes B Quem é B? B é 3 menos 20A sobre 4 Tranquilo? Beleza? Mais 5 vezes C Quem é C? C é igual a 5 menos 28A sobre 8 Tudo isso igual a 4 Já acho que ele fala que é igual a 7 Vai dar mole Vai dar besteira Então olha só Aqui eu vou aplicar distributivo Eu vou ter 7 vezes 3 21 7 vezes menos 20A menos 140A Tudo isso sobre 4 Mais aqui 5 5 vezes 5 Vai dar o que? 25 Menos 5 vezes Menos 28A Vai dar o que? 140A Isso 140A Tudo isso sobre 8 Igual a 4 Olha só Posso tirar o MC Vamos fazer o seguinte Qual o maior fator comum que eu tenho aqui O maior deles Não é o maior fator comum Qual o maior elemento que eu tenho aqui embaixo Que eu preciso subir com ele Que seja múltiplos D mais 8 8 8 Divide para 4 Divide 8 Divide por 8 Também Divide Então vamos dividir a equação toda por 8 Vamos multiplicar toda por 8 Vou multiplicar toda por 8 Porque se eu multiplico em cima por 8 Depois eu divido o ordenador por 8 Então 8 por 8 Vai subir 8 dividido por 4 Vai dar 2 Ah, Sam Entendi o que você quer fazer Então vai ficar aqui Vou multiplicar a equação toda por 8 Eu vou ficar com a seguinte equação Vamos aqui 8 dividido para 8 Estou multiplicando aqui em cima Na realidade Esse 8 divide o denominador Então 8 dividido para 4 2 Então vamos aqui Vamos cá 2 vezes 21 menos 140A 8 dividido por 8 Dá 1 Então ficou Mais 25 Menos 140A Igual a Igual a 8 vezes 4 32 Beleza? Tranquilo? Aqui aplicando a distributiva Vai dar 42 Menos 2 vezes 140A 280A Mais 25 Menos 140A Igual a 32 Tranquilão? Beleza? Vou somar Aqui eu posso somar Aqui eu tenho sinais iguais Vou somar e conservar o sinal 280 com 140 Vai dar o que? 420? 420 420A 42 mais 25 67 Tudo isso igual a 32 Então eu vou ficar aqui Então eu vou ficar aqui Menos 420A Igual a 32 Menos 67 Então eu estou ficando com Menos 420A Igual a Sinais diferentes Eu vou subtrair e conservar o saldo maior Então vai ficar negativo 67 menos 32 Dá o que? 35 35 35 Ó O 42 Divide 7 E divide 5 O 35 também Divide 7 Divide 5 Então Vou dividir a equação toda Por menos 35 Já que eu quero esse cara aqui positivo Menos dividido por menos Vai dar mais 420 Divide por 35 12, né? 12 12A Igual a Menos dividido por menos Vai dar mais 35 por 35 Dá 1 Então A É igual a 1 12A 1 12A Isso aqui É justamente MF de 2 MF de 2 É quem mesmo? É A Então MF de 2 Vale 1 sobre 12 É que eu vou substituir Que agora então A questão Foi Morta A questão Bastante trabalhosa, né? Eu não Assim Particularmente Eu não acho ela muito difícil Eu acho ela Trabalhosa Trabalhosa F de 8 Igual a 12 Vezes 1 sobre 12 Ó 12 Vou cortar 12 vai dar 1 F de 8 Igual a 1 Gabarito letra Aqui, né? Gabarito letra A Tá? Beleza? Dá uma olhada aí Viu como foi feito? Observa A gente vai ter questões Nesse estilo aí Na nossa folha Então agora Vamos falar de Qualificação da função aí Injetora Sobrejetora E bijetora Vamos lá Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL